Vários biógrafos citam essa influência do grande Papa São Pio X sobre o nosso querido São Pio de Pietra Eutino. O livro Segreto de Padre Pio do Otônio Fotti, o livro fala sobre isso, e Papa São Pio X do Alessandro Fantini, Bruno, Padre Pio e a História Definitiva do Bernardo Rufim, e também de um artigo aqui, São Pio X e Caputini Vennetti, do Fernando Tonero. Aqui vai ter uma surpresa interessante que eu não sabia a respeito de São Pio X. É impossível compreender verdadeiramente São Pio de Pietra Eutino sem compreendermos a principal missão de sua vida, sua oferta como vítima expiatória pelos pecadores. Olha que coisa impressionante, é impossível entender São Pio de Pietra. Por que aqueles estímulos? Por que o sofrimento? Por que as doenças terríveis? Os estigmas da coroa de espinha, as dores da coroa de espinha começavam na sexta-feira e eu até o domingo. Eu sentia o ferimento no ombro, onde o nosso Senhor Jesus Cristo carregava a cruz, e que nós temos uma relíquia, aquela relíquia lá é um fragmento da camisa dele com o sangue do ombro do Padre Pio. Só se explica todo esse sofrimento porque ele se ofereceu como vítima expiatória pelos pecadores, por todos nós. Então, quem não vê assim, não entende nada, só vai achar, ah, é um santo a mais, da igreja tem tantos santos, etc. Mas ele, em concreto, tinha essa missão. De fato, no seu santinho de ordenação sacerdotal, encontramos o seu programa de vida. O seu santinho, aquela era aquela estampinha que sumiu, isso aí, né? Antigamente, todo padre tinha no bolso um santinho para dar para as crianças, etc. Então, tem um monte de santinho encartado em alguns livros meus, que a gente usava, não é? Hoje não tem mais, enfim. E hoje fazia a primeira comunhão, o pessoal também fazia um santinho. Sempre ficava na ordenação dos padres também tinha um santinho. O Padre Pio tinha um santinho, né? Comemorativo dessa ordenação. Olha o que estava escrito no verso. Ó rei, se eu achei graça aos teus olhos, se assim que a praz concedem a minha vida, pela qual te rogo, e do meu povo, pelo qual intercedo. Jesus, meu suspiro e minha vida, contigo seja eu para o mundo, caminho, verdade e vida, e para ti, sacerdote santo e vítima perfeita. Diz pra Jesus, eu quero ser sacerdote santo e vítima perfeita. Impressionante. Por que aos 23 anos o Padre Pio realiza um ato tão radical e dramático? Radical. Eu acho que muito pouca gente teria coragem de se oferecer como vítima expiatória. Porque Deus toma muito a sério. Toma muito a sério. Não se brinca com isso. Se Deus diz sim, os sacrifícios, etc., começam a chegar. Longe de ser um simples impulso do seu coração, o jovem Frade bebeu sua inspiração da vida do Papa São Pio X, aquele de quem o jovem Francesco Forgione tomou o nome ao vestir o hábito. Pio. Tinha uma tal admiração por São Pio X, pelo Papa ainda, que não estava canonizado, que ele tomou esse nome. Pio. É o nome religioso dele. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e você se. Saludado de Senhor Maria, e por adivado.